Fernanda Gentil começou sua carreira em 2009 no canal Sport TV, fazendo produção e reportagem. Ela chamou a atenção e virou apresentadora do E-Gol e ainda participou das Olimpíadas de Inverno, Copa do Mundo e Copa América de 2010. Em 2011, a jornalista foi para a TV Globo e em 2013 ganhou o título de Musa da Copa das Confederações. Fora toda essa sua carreira na televisão, Fernanda ganhou destaque pelo seu senso de humor. Ela lançou um livro e um monólogo e até participou de um filme, o Ela Disse, Ele Disse. Bom, se não bastasse, agora ela apresenta uma peça onde ela conta sua história de vida com sinceridade, olho no olho. Por isso, o nome da peça é Ser Sem Cerimônia. Em pouco mais de uma hora, ela promete fazer quem estiver presente se divertir, cantar e se reencontrar. Sem Cerimônia será apresentada em Dayatuba, no dia 23 de junho, a partir das 5 da tarde, no CIA. O ingresso pode ser adquirido pelo site ingressodigital.com.